Fala galera, beleza? Galera, beleza? Quem tá falando é o Mau Garcia, trazendo pra vocês, se não primeiro ou segundo vídeo de Battlefield 2042 pro canal, dessa vez fazendo minhas primeiras impressões do tanque, meio que os pontos positivos, os pontos negativos, uma análise geral dele, eu fiz assim poucas partidas, eu fiz umas 3, 4 partidas, essa aí é a primeira que eu peguei do início, eu tinha feito 63-0, só que meu jogo crashou no final, mas faz o que é beta, e assim, indo direto ao ponto, é... Falando, começando pelos pontos positivos, é... a munição sem queda, o canhão principal, tá com uma munição que a queda dela é muito baixa, tá pra estar lembrando um pouco essa bot, mas ainda acho que tá caindo menos que essa bot do BF4, é... e a munição infinita, já que, como o último jogo da franquia foi Battlefield V, tinha que pegar a munição em estação, agora é a munição infinita, se atirar ela recarrega sozinha, isso aí é legal, mas favorece um pouco o camperismo. O segundo ponto positivo é o reload rápido, é, questão do reload rápido, o reload tá até que um pouco mais rápido. O terceiro ponto positivo é a coaxial, a metralhadora leve, secundária, tá com o spread muito baixo, tu pode sentar o dedo que pouco vai espalhar. Ela tem pouco dano, mas isso aí eu vou entrar no ponto negativo mais tarde. Outro ponto positivo é a fumaça, como vocês podem ver, ó, nessa parte aí, ó, a fumaça, ela tá com o reload muito rápido, tu usa a fumaça, tu já pode usar novamente, eu acho que o reload é de 10 segundos, ou... Ali, ó, já posso usar, já vou poder usar de novo, eu acho que 6 ou 7 segundos, muito rápido a fumaça. E outro ponto positivo é os slots, F1, F2, F3, F4. O F2 é o lança-granado, o F3 é a metralhadora pesada, que mata com 3, 4 tiros, e o F4 é o spotter, onde tu mira no inimigo e ele spota pro teu time inteiro. E nada mais, é isso aí, é todos os pontos positivos do tanque. A munição sem queda é infinita, o reload rápido, o coaxial com pouco spread, a fumaça com reload rápido, os slots F2, F3, F4 bons pra jogar em equipe. Agora passando os pontos negativos, começando pelo input lag na mira do tanque. O que seria isso? Meio que tá com delay pra puxar a mira. Não tô falando da velocidade de torreta, isso aí é velocidade de torreta, mas mesmo em primeira pessoa, você puxa o mouse pra direita, ele demora pra responder. Ele meio que tá com um delayzinho de meio segundo pra raciocinar o que você tá fazendo com o mouse, então meio que prejudica muito a tua mira no tanque. Inclusive, pô, pra matar a infanteria de longe, onde tu precisa ter precisão. E isso aí tá me desfavorecendo demais. É o ponto mais negativo que tem até agora, esse input lag é ser meio que um delay na mira do tanque. O segundo ponto negativo é coaxial, a metralhadora secundária dele tá dando 10 de dano por tiro, tá um dano muito baixo, cara. Não tá compensando, tipo, você usar ela, já que a munição principal é infinita. Então, vale mais a pena tu atirar e esperar recarregado que ficar trocando, porque como o dano é baixo, cara, tu só vai chamar a atenção e o cara vai correr e pegar um cover. Então, meio que assim, tu tem que acertar no mínimo 9 tiros pra poder matar o cara. Duvido. O terceiro ponto negativo é o canhão principal com o splash bugado, porque tem vezes que você acertava o splash no pé da infanteria e não dava hitmark nenhum. E tinha vezes que você acertava um pouco mais longe e dava hitstackill. Então, mas eu acho que isso aí depende, tipo, eles vão mexer um pouco. É, não sei se é fácil de resolver. Mas é assim, o splash tá bugado. O quarto ponto negativo, que pra mim é prioridade também, junto com o delay na mira, é a câmera em primeira pessoa esverdeada, né? Ela meio que tem um padrão de tela mais esverdeada. Tu coloca a mira e como o mapa já é verde, já é pura vegetação, e tu coloca a mira e fica o pulso esverdeada, prejudica muito a visibilidade. Então, meio que tu não consegue enxergar essa infanteria direito. Isso aí, pô, isso aí também tem que mudar bastante, mudar a HUD. Deixar a HUD verde é muito ruim. Outro ponto negativo é o tanque não tem contramedida. A única contramedida que ele tem é a fumaça, mas a fumaça não protege de nada. Não tem proteção reativa, proteção ativa, não tem nada. Aps, nem reparo rápido, nada. Ele só tem a fumaça, e mesmo isso, assim, combando com o próximo tópico que eu vou falar, que é a pouca blindagem do tanque, pô, ele tá muito frágil. Qualquer infantaria sozinha consegue destruir um tanque com 3 mísseis. Cada mísseis dando no mínimo 20, dando no máximo 50. Muito forte, mesmo com o tanque angulado. Quebrando esteira, quebrando motor. E, assim, levando em conta essa sem contramedida, eu entro no próximo tópico, que é o tanque que tá com pouca blindagem. Ele tá tomando muito dano pra RPG, mesmo pegando o angulado. Isso aí que eu não tô entendendo. Porque mesmo tu angulando, tu tá tomando dano máximo, às vezes. Às vezes tu tá de frente, tá angulado, tá de lado. Tu toma dano máximo do RPG. Tu toma 30, 40, chega a ser imoral. Porque o próprio RPG, pra quem já jogou, sabe que é muito fácil de acertar. Não tem drop, é rápido, reload rápido, tem até um ADS. Então, a blindagem do tanque é uma coisa que tem que ser trabalhada, cara. Pra deixar um tanque um pouco mais resistente, porque do jeito que você tá, tá muito fraco. E o último ponto negativo é que ele tem pontos muito poucos favoráveis no mapa. Ou seja, o mapa não foi feito pra jogar de tanque. Esse mapa é muito mal desenhado. Não tem nenhum spot bom, cara, pra tu pegar. Qualquer spot que tu fica, ou tu fica muito exposto, ou tu não tem visão de nada. Então, meio que, é muito limitado. O mapa não foi feito pra ter tanque, pra ser jogado com tanque. Isso aí pode até mudar, pode ser porque eu joguei, sei lá, umas 3 ou 4 partidas apenas. Mas, entrando nesse assunto é que, realmente, o mapa tá muito desfavorecido. Não tem muitos spots bons pra jogar com ele. E, então, é isso. Tipo, resumindo aqui, os pontos positivos. É a munição sem queda infinita, reload rápido, coaxal com pouco spread. A fumaça com reload rápido e os slots bem OP. E os pontos negativos, com o principal, o input lag na mira do tanque, o delay pra mirar. A mira esverdeada em primeira pessoa, que prejudica muito a visibilidade. A coaxal com dano mínimo de 10 de dano. O cão principal com o splash bugado. Ah, olha essa... Pô, muitos tiros pra matar, cara. O tanque não tem contramedida, só a fumaça, mas não basta muito, apesar de ter o reload rápido. Tem pouca blindagem, a infanteria tá muito forte contra ele. Mas isso ainda é porque não tem míssel guiado. Porque, com certeza, daqui pra frente vai ter Jevelin ou alguma coisa pra locar o tanque. Que daí, pra frente, acabou. Não tem mais o tanque. Vira inútil. Juntando com pouca blindagem, né? A infanteria tá muito forte contra o tanque. Não tem jeito. Se botar dois caras de RPG, vai destruir o tanque em dois segundos. E o mapa aqui tem poucos pontos favoráveis. Isso aí foi meio que uma análise rápida de três jogos no tanque. Eu vou tá deixando assistindo o resto da gameplay. Espero que curtam. Até que deu pra fazer um frag da hora de 63. Mas, como eu disse, meu jogo crashou. Acho que já dá pra matar uns 70. Mas a partida foi boa, foi legal. Eu tô aprendendo ainda como é que joga os macetes. Aqui no próximo vídeo eu informo pra vocês os melhores macetes do tanque. O que eu descobri. Se realmente me convocie alguma parte nesse vídeo. Mas como primeiro dia de beta. Espero que vocês curtam o vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei. Se inscrever e blá blá blá. Espero que curtam. E falou. Ah, é o drone. Ah, mano, esse é muito... É zoadíssimo. É o drone do sniper. E não tem o que eu faça. Ele joga... Ele é tipo o Mavi. Só que quando tu clica com o Mavi no tanque, o tanque é desabilitado. Nossa! Ah, que aconteceu comigo no helicóptero. Fica tudo zoado, né? Glitch. Fica com glitch. Aham. Nossa. Eu não consigo fazer nada. Ah, ele te hackeou. Bem que eu vi. Ah, mas tem elementos de hackear lendo. As coisas. Nossa, é um bugle ridículo. Rando não morre no helicóptero. Não morre. Não morre no helicóptero. Não morre no helicóptero. Nossa, D1 é a call, hein, Infante. D1. Sim. Engraçado, às vezes, eu vejo uns caras do nosso time passarem reto entre os inimigos e não se atiram. Tipo, eles não reagem. Eu não sei se eles não se veem ou... Mas parabéns. Quantos metros? Um quilômetro? É, uns 200 metros, mano. É, uns 200 metros que exagerei, uns 100 metros. Jogável? Ó, aqui tem tanque, ó. Ó, vou espantar pra ti, ó. Ó, espantei dois tanques, esse é o 1, tá a meta. Esse aqui vai morrer. Tomei tiro de alguém. Matei. Nossa, foi RPG lá do prédio. Nossa, os caras acertam RPG de muito longe, num zero drop. Ih, eu vou dar F2. Espera que é gestante. Sim, é. Acho que esse aqui tem F2 tanque. Ah, peguei só a ciência. Coloca no bot aqui em cima. Parece que eles têm um bot aqui em cima. Ah, acertei agora. Vai pro Highlight do Garcia. Highlight do Garcia. Será que eu consigo matar esse Little Bird na metrador? Mas muito alto. Cadê ele? Tá em cima de mim. Só que ele não... Tá oferecendo perigo, não. Tá. Morreu? Uhum. Tanque deles. Ó, quem tá aqui, ó? Sim. Ó, já ajudei. Tem muito foguetada nele. Por que é aquilo ali? É um PQ debugado. O tanque dos caras sumiu. Desespawnou. Sei lá. Sumiu. We must push the Russians off those objectives. OK. Pô, ele me deu 50 de dano, eu não tiro Morreu Nossa, acertei o jato Acertei o jato? Uhum Carole Estão perdendo, sério, caramba Tanque deles Tomou Tomou Se esmocou Procurando, tá, vou matar ele Vou matar, matei, matei Tá boba Acho que tem L em mim Oxe, que isso? Foi tu que lançou? Ah não, tem, tem sim Tem L sim, é um little bird Tá morto ele Exato O único lado positivo é que pelo menos o reparo ele é rápido, tipo, pra reparar sozinho F5, tá ligado? Perk de reparo Esse aqui não tem, ó Ah, papo reto Lembra? Tu viu que todos os gringos foram convidados pra fazer o teste antecipado, tá ligado? O beta antecipado Como assim? Todos, mano, todos Jackfrags, até o Silk, tá ligado? Que não é tão grande, foi Aí eles podiam lançar às 4 horas da manhã Assim que liberasse o beta eles podiam lançar os vídeos Nossa, quem já? Não vi, mano, até a Austrália teve essa oportunidade Ah, meu jogo caiu No Ah, GG, velho Sério? Aham Nossa, mano 70 kills, mano Ah, caiu mesmo Ah, mano Ah, eles mudaram Sim